A CIDADE NO BRASIL Eu não. Vá quem quiser. O que tu tens é medo. Vou eu e não me assusto. Vamos às leques. Este tipo não serve para nada. E tu? Não vens conosco? Se me apetecia, vou. Ninguém tem nada com isso. A CIDADE NO BRASIL Uma folha de papel de sede. Pronto. Não quero esta. Quero vermelho. Já o podia ter dito. Fui enfriado. Não há escola. Interessa-lhe muito saber. Talvez interesse. O papel é preciso para embrulhar alguma coisa. Foi o professor que manda comprar. Foi o professor. Foi, então. Tanta pergunta. Aparece um polício a desconfiar. Toma lá o papel. Três testões. Tira com jeitinho, sim? Deixe-te, tá-se, longuinhos. Que quando você morrer, eu ir ao seu enterro. Ah, tratante. Se calhar este é que... Se calhar este é que... Deixe-te, tá-se, longuinhos. Cobert, ala. Que quando você feria... O dia a sugestão. O dia a sugestão. Se calhar este é que você morrer, não está nesse trânsito. Se calhar este é que você morrer. O dia a sugestão. O dia a sugestão. Vem para o pé, Lê! Está o pé, Lê! Está o pé, Lê! Presta! Tipo da loja! Parece que desconfiou! Vem, você! Vem, você! Vem, você! Vem, você! O que é isso? Constado a ausência de alguns alunos, ter-lhes-ia acontecido alguma coisa? Ou teriam resolvido simplesmente fazer a Gazeta? Eu cá não fiz. Não fiz! Olha, batatinha! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?